Fala meus amores, hoje é dia de forra e estratégia validada onde no Fortuny Tiger, no jogo do Tigrim, um dos slots mais tops pra gente estar alavancando a nossa banca. A casa tá bugada, é uma plataforma nova, tá com pouquíssimos cadastros, acessa aqui no primeiro comentário e vem comigo que eu vou te mostrar na prática como você vai forrar muito no Tigrim hoje. Galera, já vou passar a estratégia pra vocês, mas antes eu peço que você fique comigo até o final do vídeo, já deixa o seu like pra dar aquela fortalecida e bora que hoje é dia de forra no jogo do Tigrim, no Fortuny Tiger. Eu vou passar uma estratégia muito simples pra vocês, que eu já tô usando ela há mais ou menos uma semana e tem dado super certo, mas somente nessa casa que tá fixada aqui no primeiro comentário. Não tenta fazer em outra plataforma, porque eu não confio, pode ser que você se dê mal tentando fazer em outra casa, então a casa que eu estou indicando tá aqui no primeiro comentário, tá? E galera, a gente estuda pra fazer essas estratégias, a gente estuda pra tá identificando esses bugs nessas casas, a probabilidade de a gente ter isso nas estratégias é muito, muito alta. Se você quiser testar em plataforma grande, muito famosa, você vai acabar se dando mal, porque todo mundo já tá cansado de saber que essas casas já estão saturadas no mercado. Então é nas plataformas novas que a gente consegue tá fazendo esse bug, tá? Eu vou passar essa estratégia pra vocês, muito simples, mas façam passo a passo. E se você descobriu esse vídeo agora, não demora pra fazer esse bug, porque a casa identifica o erro e pode ser que não funcione se você deixar pra depois, tá galera? Indico que coloque de 30 a 50 pra gente ter uma assertividade maior, tá? E vamos embora, porque hoje o Tigrinho vai entregar tudo. Gente, ó, vou começar com uma bet de 1,20, porque vocês sabem que eu não gosto de começar com bet mínimo, porque quando a plataforma é boa, ela já vai forrar qualquer coisa logo no começo. E esses primeiros forres vão ajudar muito pra gente tá aumentando a bet pra alavancar, pra ter um resultado melhor ainda. Vamos embora? A estratégia é basicamente o seguinte, você vai girar manualmente 5 vezes sem ativar o turbo, tá? Pra dar aquela esquentada na plataforma. Vamos ver se ela vai soltar alguma coisa agora. Pra dar aquela esquentada na plataforma. Vamos ver se ela vai soltar alguma coisa agora. Uma. Tá vendo? Plataforma boa é isso. Nas primeiras jogadas, ela já tá dando indícios ali que ela vai soltar alguma coisa boa pra gente. Uma. Duas. Três. Ó, o que que eu falei pra vocês? O que eu falei pra vocês? Se a plataforma é boa, acontece isso aí, ó. Com uma bet de 1,20, a gente já teve um grande ganho aqui. Vou continuar a estratégia, tá? Vou até o final. Vamos rodar mais duas vezes. Uma. Duas. Ó, quase ali, hein? Duas. Deu essas cinco rodadas no manual. Vocês viram o que que eu vou fazer agora? Eu vou aumentar a bet. E esse forre ajudou muito, ajudou muito. Então agora eu vou aumentar a minha bet aqui. Em vez de 1,20, eu vou colocar ela com 2 reais, tá? Vou colocar 2,40. Vou dobrar. Vou colocar 2,40. Vocês façam de acordo com o gerenciamento da banca de vocês. Só quebra a banca quem é amador. Eu sempre falo isso pra você. Você tem que ter um gerenciamento. Você tem que saber a hora de parar. Qual que é a sua meta? Põe o método todos os dias pra não ter que ficar girando a bolinha doidado, perder tudo e depois ficar chorando, tá, gente? Vou colocar, ó, 2,40. E vou... Dez rodadas automáticas. E vou ativar o turbo assim que eu ligar a rodada automática. E olha só! Olha só o que que eu falei. Quando a plataforma é boa, ela forra assim, ó. Ela forra logo nas primeiras rodadas, ó. O que que eu vou fazer? Não vai completar, mas tudo bem. Isso é ótimo. Vamos terminar aqui pra gente ver até onde vai. Vamos ver. Ó, mais um. Mais uma cartinha. Tá bugada, gente. Acessa aqui no primeiro comentário. Não demora pra fazer essa estratégia. Se completar agora, vai ser lindo. Completou! Completou! Olha esse... Olha esse forre. Olha isso com 2,40, gente. Top demais. Testada e aprovada. Tá no primeiro comentário fixado aqui, ó. Galera, a plataforma tá muito nova. Tem pouquíssimos cadastros. É por isso que ela tá assim, tá? Quando a plataforma é nova, ela entrega tudo. Não tenta fazer esse forre em plataforma grande, tá? Ó, vamos lá. Oi. Mais um. Mais um. Vai mais um, tigre. Mais um. Mais um. Não soltou mais uma cartinha, mas agora ele vai soltar. Vai pra terceira e última etapa da nossa estratégia. Que é aumentar a bet mais uma vez. Eu vou aumentar a minha bet mais uma vez. Vou colocar 4 reais. E vou girar manualmente 10 vezes. Lembrando, primeira etapa da estratégia. Vai girar 5 vezes manualmente, sem ativar o turbo. Depois, colocar 10 rodadas automáticas, ativando o turbo. E agora, na terceira etapa, você vai colocar 10 rodadas girando no manual, pra gente ver o que vai dar. Uma. Ó, o que que eu tô falando? Eu tô falando pra vocês. Quando é boa, é boa mesmo. Não tem erro. Ó, ó. Não completou. Mas tá ótimo também. Vamos lá. Vamos girar mais uma vez. Duas. Três. Três. Agora vai completar. Se completar essa, vai ser lindo demais. Gente, esse é um dos ícones que mais forram no tigrinho. Se completar, vai ser muito lindo. Não completou, mas mesmo assim, tá ótimo. Olha como ela tá bugada. Ela tá soltando a cartinha toda hora, ela solta uma carta. Até me confundir agora, em quantas rodadas eu tô? Acho que é. Vamos lá. 4. 5. 6. Ó. Ó. 7. 8. 8. 8. Finaliza pra gente. Completa essa pra gente finalizar com chave de ouro. Bora, gente. Acessa aqui no primeiro comentário. Não demora pra fazer esse bug. Não demora pra fazer esse bug. Olha só esse forre. Eu vou sair agora. Não precisa demais. Mas saibam a hora de parar. Se eu ficar, a plataforma vai me tomar tudo agora, tá? Eu não sou boba nem nada. Eu já vou fazer meu saque aqui. Deixar um pouco pra eu voltar depois. E ser feliz, né, gente? Olha isso. Olha esse forre. Tô nem acreditando. Olha pra quanto foi a minha banca. Ó. Não vou continuar. Se você teve um forre grande desse, você sai da plataforma, galera. É muito importante que vocês não se emocionem achando que ela vai ficar pagando, pagando, porque não vai, tá? Então, tenha inteligência emocional. Como eu sempre falo, só quebra a banca quem é amador. E eu volto nela. É só amanhã. Então, foi isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Vocês viram que a plataforma tá bugada. É uma plataforma nova. Então, não demora pra fazer esse bug. Assiste o vídeo. Faz o passo a passo. E vem aqui me contar o quanto você conseguiu forrar com a estratégia nova que eu passei pra vocês. Até o próximo vídeo.